Você não sabe quem eu sou não, pô, por isso que você tá latindo pra mim, você tá fazendo isso porque você não sabe quem eu sou ainda Então me diga quem é você, macaco nildo Eu sou o macaco nildo Boxel, o melhor do mundo, obrigado meu Deus Você já sabe, né, se eu te pegar eu te quebro todo no pau, só duas botas Rapaz, que mentira da desgraça é essa? Ah, o boca fica quieto Rapaz, já ouvi falar sobre isso Eu já passei na TV, rapaz, o melhor macaco Boxel do mundo E se eu te pegar eu te quebro em dois segundos Então desculpa aí, velho, desculpa aí, eu não sabia disso não, me desculpa mesmo, não solta ele não, pelo amor de Deus Você dá a sua ração pra nós aí, ou se não eu vou soltar aí É, é isso aí, eu vou quebrar você todo Não, pode pegar, pode pegar, pode pegar, desculpa aí, desculpa aí, doutor, desculpa aí Não me quebra não, por favor Otário Tá bom, pega lá, pega lá Obrigado meu Deus Rapaz, essa mentira sua vai acabar ali, cabando, saca Fala baixo, filho Pega a ração ali, vai Senão eu vou quebrar sua cara Vai, vai, eu sou o cara, bicho